Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Novela Bastidores. Débora Falabella é atriz famosa por papéis de destaque na televisão, no teatro e também no cinema. Começou a carreira aos 15 anos nos palcos. Nos anos 1990, atuou nas novelas Infanto Juvenis, Malhação da Globo e Chiquititas do SBT. Em 2001, teve seu primeiro papel de grande visibilidade, como a rebelde cuca de Um Anjo Caiu do Céu. No fim do mesmo ano, entrou no ar o clone em que viveu a problemática Mel, jovem dependente química. Pelo papel, a atriz recebeu vários prêmios. Seguiu com carreira de sucesso na emissora, atuando em Senhora do Destino, 2004, JK e Sinha Moça, em 2006, Duas Caras, em 2007, entre muitas outras. No ano de 2012, foi a vingativa Nina Rita, no mega sucesso Avenida Brasil. No cinema, Dois Perdidos numa Noite Suja, em 2003, Lisbela e o Prisioneiro, no ano 2003, A Dona da História, em 2004, esses foram alguns dos títulos de destaque em sua filmografia. Debra Falabella é filha do também ator Rogério Falabella e da cantora Maria Olímpia e irmã da também atriz Cíntia Falabella. Discreta, Debra Falabella tem compartilhado mais do seu cotidiano nas redes sociais. Em um carrossel de fotos no Instagram, divulgado em agosto deste ano, a atriz, que atualmente se destaca como Lucinda na novela Terra e Paixão, mostrou fotos evidenciando a boa relação entre o marido, o cineasta Fernando Faya, e o ex-marido, Shuk Hipólito, pai de sua única filha, Nina, de 14 anos. Nos registros, Debra aparece ainda com Luisa Matsushita, atual mulher de Shuk. A atriz foi casada com um músico por cinco anos. Desde a separação, em 2013, eles mantêm um convívio amistoso. Em novembro de 2022, Shuk esteve entre os convidados do casamento de Debra Falabella e Fernando Faya. O atual marido de Debra Falabella, Fernando Faya, é um membro da TV, que dirige o programa Choque de Cultura, que começou no YouTube e logo depois fez parte da grade da Globo. No Netflix, é um dos diretores e roteirista de Ninguém Tá Olhando, que ganhou o Emmy de Melhor Comédia Internacional em 2020. E que vai acontecer? E que vai acontecer? Tchau.